... para os telhados das casas para perceber que o uso de placas de energia solar ainda é tímido no Brasil. Hoje no Paraná existem 697 casas e empresas que utilizam o sistema fotovoltaico. O estado é o quinto em maior número de instalações. Mas por causa do potencial de crescimento do setor, o Instituto Ambiental do Paraná agora vai exigir o licenciamento ambiental para a instalação de um sistema de captação de energia solar. Vale para todas as pessoas físicas ou jurídicas que queiram implementar, tanto em suas residências como em empresas, campos mesmo para geração, para venda, para todo mundo que queira colocar uma estação de energia com fonte solar. Residências e empresas com geração de até 1 megawatt mensal estão dispensadas do licenciamento ambiental. Até 1 megawatt a pessoa é dispensada do licenciamento. Ela faz um pedido de dispensa desse licenciamento apresentando apenas um memorial descritivo para a gente ter conhecimento do tamanho da estação que ela quer colocar. A partir de 1 a portaria traz os segmentos. De 1 a 3 ela tem que apresentar uma licença simplificada e assim por diante. Para quem quer instalar o sistema, pode ficar tranquilo que ele funciona até mesmo em dias nublados. O custo pode variar, de 4 mil para pequenas residências até alguns milhões de reais para as grandes empresas. De acordo com este engenheiro de uma empresa especializada na área, as pessoas muitas vezes não optam pela energia solar por não ter muitas informações. Basicamente existe um preconceito, um estereótipo na cabeça das pessoas que o sistema solar é muito caro, que ele não é acessível, que dificilmente eu vou ter a possibilidade de instalar isso no meu telhado. E devido a falta de informações, as pessoas não têm instalado tanto. Mas isso tem puxado essa demanda. As pessoas têm visto que os sistemas são rentáveis, que vale a pena instalar energia solar. E tudo isso tem puxado essa demanda do setor. E os próprios órgãos que tocam essa área precisam se adaptar a isso. Ele explica, porém, que a energia só pode ser utilizada de dia. Para não ocorrer desperdícios, a energia não utilizada pode ser, de certa forma, vendida para a Acopel. No final do mês, o valor é debitado da fatura em forma de crédito. Numa residência, por exemplo, que você não está em casa durante o dia, já num comércio você gera energia durante o seu consumo, porque é durante o dia que você consome. Então você gera energia simplesmente durante o dia. Existe uma variação do sol ao longo do dia. E quando você chega em casa à noite, para você não ter a falta dessa energia, a gente conecta esse sistema à rede. E esse sistema envia esses créditos de energia para a Acopel. E a Acopel depois retorna isso como crédito financeiro. Então, basicamente, é uma conta de compensação de créditos que a Acopel faz durante esse processo. Acopel. E a 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 Acopel.